Tchau, tchau. O que que tá fazendo aí? Tá assistindo? Ele tá assistindo, não tá ajudando, eu vou deixar ele. Ele vai cair do carro. Esse é o carro do gato. O gato vai querer sair por ali. Mim, a cabeça gorda não passa? Você tá muito gorda, gato. Não! Eu não! Não, gato! Não, não! Isso, salvou! Não! Ele tá aqui, tem que fazer um corte. O que que tu foi fazer, Bocola? As abelhas te morderam? Não, não morderam você? Olha só que o cara é gorda ali. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver a cara é gorda. Vai fugir de novo, vai. O que? Isso que que tu quer? Isso? Tu gosta desse? O que é que tu quer que eu te amarei? Não! O mamã... não vá mais ficar meio... Não? Quer tomar isso, não vá mais para mim porque eu vou fugir? Não dê o que? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto